Pela primeira vez, eu vi um cara conseguir reconquistar a mesma mulher Só que ele estava numa festa fantasia E ela se apaixonou por ele E quando ele tirou a máscara Era o ex Hoje faz um ano, nessa mesma festa Você me dispensou pra nunca mais voltar Eu vivo bebendo, lembrando do beijo E daquela sentada que me fez pirar Baby, eu sei que tu jamais pediria pra voltar Se não fosse o teu orgulho que deu de cara no muro O destino se vingou, fez a gente se cruzar Basta estalar os dedos que eu corro pra te amar Falei que eu superei Superei, foi porra nenhuma Let's go! Ai, 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 eu fijo pra você que eu tô bem Mas lá no fundo eu tô mal Baby, eu te falei que eu superei Superei, foi porra nenhuma Ai, 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 eu fijo pra você que eu tô bem Mas lá no fundo eu tô mal Entrando na balada eu te filmei Te filmei, te filmei, te filmei Você tava tão soltinha, de alerquina Te beijei, te beijei, te beijei Você tava tão princesinha, que ironia Estilo Mona Lisa Olhar que impenotiza Que faz perder a linha O seu beijo me convida Pra uma noite de fetiche Sem saber quem tá por trás Dessa máscara de ex Eu te falei que eu superei Superei, foi porra nenhuma Ai, 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 eu fijo pra você que eu tô bem Mas lá no fundo eu tô mal Baby, eu te falei que eu superei Superei, foi porra nenhuma Ai, 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 eu fijo pra você que eu tô bem Mas lá no fundo eu tô mal Eu tô mal Te filmei, te filmei, te filmei Você tava tão soltinha, de alerquina Te beijei, te beijei, te beijei Você tava tão princesinha, que ironia Te filmei, te filmei, te filmei Você tava tão soltinha, de alerquina Te beijei, te beijei, te beijei Você tava tão princesinha, que ironia Bebê Ela te me era porra Baby, eu te falei que eu superei Superei, foi porra nenhuma Eu fijo pra você que eu tô bem Mas lá no fundo eu tô mal Baby, eu te falei que eu superei Eu fijo pra você que eu tô bem Mas lá no fundo eu tô mal Eu tô mal Eu tô mal